Chegou a grande novidade para a sua festa, o seu evento? Sim, o 360! 360, esse mês, está disponível para a sua festa com uma grande promoção! Isso mesmo! Contrate nosso serviço de 360 até o dia 30 de dezembro e você vai ganhar um grande desconto! A promoção deste mês de dezembro é... Pague dois e leve três! Pague dois e leve três! 31 de dezembro você vai pagar dois e vai levar três! Aproveite que agora em dezembro estamos com uma grande promoção de lançamento! Você vai contratar duas horas e vai levar três! Você vai contratar duas horas e vai levar três! Em algum lugar deste vídeo vai ter um link... Clique nesse link e venha fazer o seu lançamento! Estamos com uma grande promoção de lançamento 360! Você vai contratar um pacote de duas horas, mas vai levar três horas! Aproveite até o dia 31 de dezembro! Você vai pagar dois e vai levar três horas de evento! De duas horas, vai levar três horas! Não perca essa oportunidade! Contrate seu serviço! A plataforma 360 agora é em dezembro! E você pode usar no ano que vem! Isso mesmo! Contrate agora! Duas horas! Leva três horas! Contrate agora! E você pode usar até o ano que vem! Dezembro de 2024! Isso mesmo! Contrate dois e leve três! Contrate duas horas e leve três horas! Clique aqui no botão e me chame para fazer um orçamento sem compromisso! Grande promoção! Agora sim você vai ter o seu 360 no seu evento! Não perca essa oportunidade! Do quanto tempo não vai ter a sua noite! Tchau! Não perca essa oportunidade! Quanto tempo você vai気